Laivers Niggas, estou pensando que o Saver Jogos viaja é bt Oh Shiet, no Lá Saver Jogos na mesma capela É nessa vibe que... Saver Sports mesmo, Yeah De viajar Como é que estes putos dizem tão altura? Se engano a Zambia quem me protege Deus é quem me morre Uau! Em pleno 30 de novembro Cristo me colocou mais uma vez em pé Eu sinto a presença de Cristo Porque o vento sopra, o vento sopra Isso para mim são anjos Os niggas não percebem Manando novem pro Céu Só que enganas a Zambia Está sempre acima de tudo em todos Quem és tu? Pra tentar com minha família logo nós que somos mora, Pentecoste chama o mano, esquece esse mambo, manda mora de armadilha, vai se converter, vai se converter, aceita Jesus como teu salvador, protetor, saibas jegras, sempre abolem com seu tacto, saibas.